Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e o assunto escolhido para hoje, antes do assunto, não deixe de clicar em gostei, vamos estuprar o botão de like e bater o recorde. Quando chegarmos a 5 mil likes, vamos estar sorteando uma das camisas da Box School para você, cumprindo com a nossa promessa de atingirmos 100 mil inscritos no canal e sortear 10 camisas da Box School. Então a primeira está saindo quando atingir os 5 mil likes nesse vídeo. O assunto escolhido para hoje, dando continuidade aos fundamentos do box, vamos falar um pouquinho mais sobre guarda, vamos nos apegar um pouquinho mais aos detalhes da guarda. Confere aí! Vocês já devem ter visto por aí inúmeras maneiras e disposições de guarda. Então vamos falar aqui da maneira mais segura e tecnicamente falando, a forma de você manter os seus braços colocados, a proteger seu rosto e costelas. Então você já deve ter visto, gente parando assim, parando aqui, e guarda embaixo do queixo não serve absolutamente para nada. Aqui, pelo menos está protegendo o queixo, mas o nariz quebra do mesmo jeito, o supercílio corta do mesmo jeito, a têmpora fica exposta e ainda é o seguinte, o seu adversário, se for inteligente e bem treinado, vai jogar jabs na sua testa a fim de fazer a sua cabeça levantar com o jab para expor a sua região da boca e do nariz aqui, de maneira a ficar mais evidente para que ele possa conectar direto. Então ele vai jogar um jab, você com a mão aqui, joga o jab, levantou a cabeça, ele vai conectar o segundo golpe. A melhor maneira de colocar a guarda é aqui com os nós da articulação do dedo, tocando a sua sobrancelha. Então, essa é a maneira mais segura. Note o seguinte, se você colocar a mão uma de cada lado, vai ficar sempre essa janela aqui em frente ao rosto. Não adianta. Se eu pegar e fechar aqui, eu abro dos lados, a têmpora fica aberta. Então, fica aberta. Ele vai jogar direto e cruzado e eu encontro aqui as têmporas abertas. Então, eu não consigo achar um meio termo entre aqui e aqui, mas essa janela sempre vai estar aberta. O que eu consigo fazer é relocar ela. Em vez de deixar ela virada para frente, no adversário, na minha frente, em vez de deixar ela voltar para frente, eu vou virar um pouquinho lá de lado, colocar ela um pouquinho para frente. A janela ainda é a mesma. Observe que a janela é mais ou menos de um punho. Só que ao invés de ela estar aqui, ela vai ficar aqui, de perfil. Ou seja, essa mão está levemente para frente e essa para trás. É normal ela atrapalhar um pouquinho a sua visão, mas antes você ter um pouquinho menos de visão do que você ter o nariz quebrado, o supercílio cortado ou a mandíbula arrancada. Então, vamos deixar aqui. Disposto essa mão um pouquinho mais na frente, essa um pouquinho atrás, virei de perfil para mudar esse ângulo. Ou seja, para jab direto, ele já não vai entrar livre sem bater em alguma das mãos. Já vai haver uma dispersão da potência. Ela não vai entrar seca no seu rosto. Entrando aqui, entra seco, entra fácil, entra limpo. Jogou aqui, já dificultou. Então, a gente já tem um enquadro melhor para você. Segundo, você já está com o jab pronto para jogar e a mão de trás escondida para poder jogar o direto. Outro detalhe da guarda é os cotovelos fechados. Não adianta você pegar e parar com a mão alta, parar bonitinho, parar de perfil, e os cotovelos apontando um para cada lado, parecendo um açucareiro. Passa o açucareiro aí. Pega na alcinha, entrega para o lado. Então, é o seguinte, jogou os braços, fecha o braço, coladinho no corpo, protegendo a ponta de costela, dá uma curvadinha aqui no corpo, mantendo o abdômen sempre que possível meio tensionado, meio comprimido. E aqui, essa é a posição. Você vai ficar aqui. Então, tecnicamente falando, aqui temos uma guarda mais eficiente, com maior fator de proteção. Obviamente, atletas que trabalham com muita mobilidade, movimentação de cabeça, acabam deixando um pouquinho mais imóvel, mais sem mobilidade. Então, você vê, normalmente, lutadores que trabalham com muita movimentação de cabeça, baixarem um pouco mais a guarda, trabalharem com as mãos mais livres. Mas, isso varia de estilo para estilo. Normalmente, lutadores que têm essa movimentação de cabeça, têm muitas esquivas e pêndulos, são atletas mais rápidos. Então, eles compensam um pouco essa falta de guarda, com a velocidade e sendo um alvo em constante movimento, dificultando muito, assim, ser acertado pelos golpes do adversário. Mas, se tratando, tecnicamente e com efetividade, o maior fator de proteção, nós encontramos com a guarda alta, próxima do supercílio, cotovelos protegendo a costela, queixo baixo. Então, tecnicamente falando, guarda. Daqui, eu tenho uma maneira confortável para desferir os golpes e para proteger os golpes que são desferidos pelo meu adversário. Essa disposição de guarda pode ser usada em quase todas as modalidades de trocação, sendo ela boxe, muay thai ou kickbox. Beleza, galera? Espero que vocês gostem dessa edição. Continue curtindo os nossos vídeos, acompanhando, inscreva-se em nosso canal, não deixe de clicar em gostei, e vamos lá, vamos bater o recorde de likes desse vídeo. E você pode estar concorrendo a uma camisa exclusiva da Box School. Por hoje é só e até a próxima. e também AAAAAAAH!